O desabamento de um prédio no município de Paulista, na Grande Recife, deixou pelo menos 14 mortos, entre homens, mulheres e crianças. O número foi anunciado neste sábado por autoridades locais, um dia após a tragédia. As colunas do prédio que caiu tinham três andares e estavam acopladas a um condomínio residencial maior. Segundo a Defesa Civil, os apartamentos haviam sido interditados em 2010 por apresentar risco de desabamento, mas mesmo assim foram ocupados de forma irregular. Uma idosa de 65 anos e dois adolescentes foram resgatados com vida. Em abril, outro prédio em condições similares desabou na cidade de Olinda, também no estado de Pernambuco, deixando seis mortos. O desabamento de prédios no Brasil geralmente ocorre em bairros pobres, onde a construção ilegal é generalizada e a população tem menos acesso a moradias dignas e seguras. Calma, você escuta? Não, você escuta. Não, você escuta. Vamos passar o escante.